A Páscoa é uma festa para reunir as pessoas que acalentam nossos corações, bem como para comemorar o renascimento de Jesus. Ele é o Filho do nosso Criador, quem se sacrificou por nós para nos dar a vida. É Ele que a cada dia nos ensina novas coisas com seu amor incondicional e infinito. Todos os dias são dias de celebrar essa alegria do retorno de Cristo, mas nesta Páscoa é a hora de pedir para que Ele ilumine e guie o caminho que estamos trilhando, pois é o nosso único e verdadeiro Salvador. Também devemos agradecer todas as coisas boas que são colocadas em nossas vidas, que nesses momentos de aflição e busca por respostas, o seu coração seja tocado e inundado com a tranquilidade e a paz, que com Cristo tudo vai ficar bem. Feliz Páscoa! Uma mensagem da TV Norte Mais para você.